G.T.G.T.A. Como você vê se ilumido, ao marcar, o que você vê se ilumido? Como você vê se ilumido, ao marcar, o que você vê se ilumido? Pôrnei e jodice, eque tu hausse Vêbênei e jodice, eque tu hausse Vêbênei boshé, aamãké bhalo báse Vêbênei boshé, aamãké bhalo báse Jete, jetei aam, chaka nai, dèkha jodihor Vêbênei, aamãké bhalo báse 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL